A Casa dos Contos está aberta com a exposição fotográfica Coletivo do Rosário. Lindas fotos que mostram uma das igrejas mais charmosas de Ouro Preto e que abriga uma das festas mais importantes do Brasil, o reinado de Nossa Senhora do Rosário. Essas torres são bem conhecidas. O céu pode estar nublado ou bem azul. A arquitetura diferenciada da igreja de Nossa Senhora do Rosário sempre vai se destacar. E pessoas, pois são com elas que se faz a fé e as festas do povo. A exposição fotográfica Coletivo do Rosário leva à Casa dos Contos a humanização, valorização da arquitetura, escultura imaginária, cenários, situações ou olhares que envolvam a igreja, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, de Ouro Preto e os congados de Nossa Senhora do Rosário. Vários fotógrafos da região foram selecionados para expor os trabalhos. E a exposição faz parte da programação dos 300 anos da Irmandade. A exposição fica aberta para qualquer pessoa na Casa dos Contos até este sábado, dia 31 de outubro. E aí